Em primeiro lugar, não podia ser diferente, agradecer sem dúvida alguma o apoio do torcedor. Após o aquecimento e antes da equipe entrar em campo, é um momento dos atletas e naquele momento se fala muito na família. Muito naqueles que estão mais próximos e que apoiam no momento da dificuldade. E um determinado jogador falou no grupo no momento em que todos estavam reunidos. Mas nós hoje, além da família, não precisamos correr também por essa torcida, porque ela veio nos apoiar e vai nos apoiar sem a gente merecer. Então, quer dizer, foi de uma personalidade limpa. Então, externando isso, eu quero agradecer sem dúvida alguma o apoio do torcedor, porque não existe no planeta. Mais de 60 dias sem vencer uma partida, na lanterna de uma competição na qual já foi campeão, e num jogo contra o adversário que só a gente estava à frente dele. Então, nada justificaria um apoio desse e a quantidade dessa se não é realmente a paixão do torcedor pelo clube. Então, isso aí não tem preço. Quero agradecer, não vou nem precisar convocar para os três próximos jogos em casa. Uma vitória num momento onde o que mais interessava era a vitória, mais de 60 dias sem vencer, e na lanterna de uma competição onde não se justifica o líder ter 23 pontos e a gente ter 9. Quer dizer, mais do que o duplo. Tecnicamente, não se justifica, não só nessa divisão quanto em nenhuma. Então, é um número que mostra que tem muito trabalho a ser feito. Então, satisfeito com o resultado, satisfeito com o apoio do torcedor e vamos aproveitar essa virada de chave para trabalhar e muito para melhorar naquilo que dá para melhorar. Roberto, a importância do Alisson, essa estreia dele, mudou toda a configuração do jogo. Que se fala um pouquinho sobre esse jogador. O Alisson, nesse futebol de tantas trocas, é um daqueles jogadores que há uma identificação absurda com a torcida do ABC. Então, nós sabíamos que, mesmo sem ele estar com a condição ideal fisicamente, até própria tecnicamente, ritmo de jogo nem se conta, mas que, para um determinado momento, ele ajudaria. E a nossa aposta foi de trazê-lo já para o jogo. Agora, para o momento geral, não só o Alisson, o Alisson, o Adalberto, aqueles jogadores mais experientes, mesmo o Adalberto sem ter participado do jogo, mas estando com o grupo, compondo o time, o elenco que veio para o jogo, são jogadores com experiência que, nesse momento, a gente também tem que contar pela sua vivência. Porque nós temos um grupo, como média, muito jovem, e o fardo estava muito pesado. Tanto que, se a gente observar, nós fizemos 1 a 0 no primeiro tempo, mas o primeiro chute a gol do ABC foi uns 40 minutos. Com a frasqueira lotada, com o torcedor apoiando. Era para ter construído muito mais e definido muito mais. Mas isso é coisa que nós vamos trabalhar e buscar melhorar até o melhor que nós podemos ir nesse momento. Roberto, quando você guardou o Alisson no segundo tempo, muito se especulava se você aproveitaria ele no começo do jogo. Acho que a gente imaginava que ele não teria condição de jogar tudo. E a dúvida era se você aproveitaria o que desse dele no começo ou no final. Inclusive, eu fui um dos que pensei que ele começaria jogando porque, se de repente o jogo estivesse difícil, ficaria ruim para o Alisson estrear com o jogo do ABC perdendo ou empatando, enfim. O seu planejamento para o jogo aconteceu no Ipsis Littles? Era isso mesmo? Ou você, ao longo do jogo, teve que mudar? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em relação ao Alisson, sim, sem dúvida. O Alisson ainda não está em uma condição de iniciar o jogo. Pode ser que em uma semana mais de trabalho ele chegue a essa condição. Mas hoje não estava nessa condição com todo mundo zerado. A ideia era colocar o Alisson exatamente com mais espaço de campo, com a marcação menos pressionada para que ele tivesse mais liberdade para jogar. O planejamento do Alisson, então, foi à risca. Da equipe não. Da equipe não precisamos melhorar. Da equipe não precisamos melhorar. O que é que você conversou com a equipe no intervalo, Roberto? Qual foi mais ou menos o tom? Porque, assim, você falou muito bem. Uma vez você fez o gol de 9 minutos, aí teve uma leve recuada. A gente já viu isso acontecer em outro jogo no Trás-Pernão nesse ano. O que é que você tocou no ponto e o que é que você começou com a entrada do Guedes no intervalo? Cara, eu conversei com a equipe no intervalo, talvez até com mais tranquilidade do que eu estou conversando com vocês aqui. Porque tem hora para tudo. E não adiantava, não é o momento agora da gente também fazer uma cobrança maior do que talvez ele suportasse. Mas eu mostrei a ele que a gente estava vencendo o jogo sem justificar a vitória. A gente estava vencendo o jogo porque nós tivemos a competência de, numa bola parada, fazer o que foi treinado e pela capacidade dos atletas que participaram da jogada, o apoio do torcedor. Mas nós não tivemos o controle do jogo, cara. E aí eu mostrei, através de determinadas situações, que a gente, pô, demos um chute no gol com 40 minutos de jogo. Então, nós precisamos ter uma atitude diferente. E a entrada do Guedes foi para preencher o meio, porque eu comecei com uma variação de cinco homens à frente. Hora, dois atacantes e três meias. Hora, dois meias e três atacantes. E em nenhum momento eu tive o controle do meio campo. Então, tem hora que você precisa dar um passo para trás para avançar mais na frente. E aí o Guedes, ele deu esse equilíbrio um pouco melhor e a gente começou o segundo tempo, acho que com dez minutos de jogo a gente tinha tido mais agressividade do que 45 minutos do primeiro. Então, acho que as coisas vão encaixando, vão encaixando. Roberto, com a vitória, ultrapassou o treze, justamente que era o adversário mais próximo na tabela. Treze, o seu amigo Luizinho, como foi esse reencontro e vencer justamente esse adversário? Como é que você viu isso? Olha, na grande verdade, essa vitória, ela veio atrasada. Espero que o preço não seja alto, porque numa luta contra rebaixamento, você não perde confronto direto em casa. E a gente perdeu dois pontos para o Globo. Perdemos dois pontos para o Globo. Hoje não tinha como ser diferente. Por isso que eu não cobrei tanto situações dos atletas de jogo, de conceito de jogo treinado durante a semana, porque eu sei o peso que estava nas costas deles e o mais importante era a vitória. E não vai ser diferente nos outros três jogos em casa. Nós precisamos de pontuação máxima nos três jogos em casa para a gente tentar um jogo fora de casa, um resultado daqueles que ninguém espera, para a gente consolidar essa saída definitiva de rebaixamento. O Luizinho é um amigo, mas... O Luizinho é um cara querido, treinador competente. Estreou fora de casa. Tenho certeza que dentro de casa o 13 vai crescer muito na mão dele. Infelizmente, a gente trabalha com esporte de alto rendimento, onde só vitória interessa. Alberto, eu queria voltar a falar da torcida, porque você mesmo disse que o time não foi bem, tem muita coisa para melhorar. Só que a torcida não parou de apoiar. Encheu a casa e apoiou o deputado. Mesmo nos momentos mais difíceis, não se ouviram várias coisas. Você acha que o ABC ganhou o jogo na torcida? Eu acho que a torcida deu a liga que faltava para a gente conquistar essa vitória. Qual é o normal, gente, do futebol? Normal do futebol. Hoje aqui era para ter 1.000, 1.500 torcedores xingando do começo ao fim, independente do resultado do jogo. Se isso acontece, eu acho que a gente não ganhava o jogo. Torcedor entra em campo? Não. Faz gol? Não. Mas a atmosfera faz diferença. E isso é o que faz você jogar e dirigir time de massa e jogar e dirigir time que não tem expressão. Porque tantos jogadores jogam para caramba em determinados times, daí ganha uma projeção, vai para um time com camisa e não rende nada. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Em relação às três próximas partidas, em especial ao próximo, como é a confiança desse campeonato? Qual está a confiança? Vamos jogo a jogo. Confiança. É outra decisão dessa aí. É outra decisão dessa. Aí, quem sabe, embalando duas vitórias consecutivas, quatro jogos de invencibilidade, caso venha essa vitória, o time já não adquire uma confiança de buscar essa vitória fora de casa. Tchau. 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 Tchau.